Ô, silêncio! Pessoal, beleza? Seguinte, eu deveria ter feito esse vídeo há algum tempo, porém, não tive tempo de fazê-lo, então estou fazendo agora. É isso mesmo, estou fazendo esse vídeo pra você. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero fazer um unboxing. Olha só, literalmente uma caixa, bem vagabunda, diga-se. Vagabunda! O que eu recebi do Movimento Brasil Livre? Ó, o que será que eu recebi do Movimento Brasil Livre? E, na verdade, isso nem é um unboxing, isso aqui é uma grande farsa. Então, caralho, diga-dô! Revelar pra você, porque você é meu amigo. É mentira! E eu acabei de bater com o papel aqui do Magulho Microfone, então provavelmente você que usa headphone está morto. Mas, nem é um unboxing de verdade, porque eu já tinha aberto aqui a caixa, então é tudo assim, é tudo uma grande farsa aqui, né? É a Câmara dos Deputados. Olha só, eu recebi um... Uma blusa! É uma blusa tipo o quê, Danilo? Você que é estilista? É um conjunto da academia? É um estilo Fidel Castro. Manja aquelas roupas da Dida que o Fidel Castro usava? E tem que se foder, acabou! Acabou a porra! Com blusa e também calça. Olha só! E se você quiser adquirir uma blusa ou uma calça do Movimento Brasil Livre, é muito fácil. É loja.mbl.org.br. Vai lá, gaste toda a sua fortuna lá e seja feliz. Agora, vamos para o que interessa, que é o que eu queria falar para vocês, que vocês já conhecem. A minha pauta do primeiro semestre, desdobramentos dessa minha pauta do primeiro semestre, reforma previdenciária, algumas pautas pontuais de desburocratização também, que eu tenho colocado. Aliás, depois tem uma boa ideia fazer um vídeo sobre os relatórios que eu já provei, as emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o licenciamento ambiental, mas enfim, isso tudo é desdobramento ou continuação de trabalho que eu fiz no primeiro semestre. Eu queria colocar para você, queria te apresentar os trabalhos que eu estou empenhando e que eu estou projetando, idealizando para esse segundo semestre, para a gente tocar, efetivar no ano que vem. O negócio é trabalho, Adão. É basicamente uma pauta de estruturação do liberalismo no Brasil para quem tem baixa renda. É fazer com que nós tenhamos o máximo de impacto possível na ponta, onde as pessoas mais precisam. E isso começa com uma pauta muito importante, que aliás eu estou trabalhando e estruturando junto com o deputado Vinícius Poit, que aliás estará no Congresso do Movimento Brasil Livre, você que ainda não se inscreveu, vai ser dia 15, 16 de novembro, vai ser muito louco. Bem louco! E que é regularização fundiária. Muitas vezes o mais pobre não tem sequer o título da sua propriedade, que é um direito natural, inclusive, um direito fundamental, defendido por nós, liberais já há muito tempo, que você tenha, uma vez que você agregou valor para determinada propriedade que não tinha dono, você se torna proprietário dela e, portanto, deve ser titular daquilo e deve poder utilizar aquela casa, alugar aquela casa, vender aquela casa e fazer o que bem entender com a casa, porque é a sua propriedade. A maior parte das pessoas não pode fazer isso porque não tem o título. E outro ponto também grave é que como a maior parte, salvo engano, a maior parte do país não está regularizada, a maior parte dos imóveis, a gente não consegue ter a inserção de infraestrutura ou de serviços básicos de saúde, ou de educação, ou de segurança pública nesses locais, porque se não existe título de propriedade, teoricamente, né, para o poder público, não existe pessoas a serem atendidas ali, e você não pode passar com uma rua ou com um encanamento numa propriedade que está irregular. Então, regularização fundiária para que o mais pobre tenha um direito básico fundamental da propriedade. E isso, dando sequência a isso, é uma coisa que tudo se encaixa. Eu vou até pedir para a edição colocar setas assim para mostrar que tudo se encaixa. Está aqui, ó, regularização fundiária, que vai se encaixar com formalização. Muita gente, e eu até tive algumas conversas na Receita Federal em relação a isso, muita gente está ainda no trabalho informal, né, ou seja, aqui a gente vive discutindo, ah, vai aumentar salário mínimo, não vai aumentar salário mínimo, como se isso adiantasse alguma coisa, né, o salário mínimo é um valor que a gente coloca aqui arbitrariamente, a gente decide da nossa cabeça quanto é que tem que ser esse salário, se vai ser reajustado, se não vai ser reajustado, mas na prática, aumentar o salário mínimo aumenta o quanto você recebe por mês? Não. Por quê? Porque a maior parte das pessoas está no trabalho informal, então não tem nenhuma obrigação de receber um salário mínimo, ou são autônomas, e que existe uma coisa chamada realidade. Não interessa o quanto a gente coloca o salário mínimo, se na realidade as pessoas não puderem pagar esse salário mínimo, se a economia não estiver aquecida, não interessa quanto é o salário mínimo, ou você joga na informalidade, ou no desemprego, ou você aumenta a inflação. Muito simples. Então, para aumentar a formalização, para fazer com que essas pessoas exerçam regularmente suas profissões, primeiro, desburocratizar, a gente tem muita burocracia aqui, impede que as pessoas se formalizem, ou mesmo, se ela se formalizar, inviabiliza o próprio negócio, é tão caro dela fazer uma atividade formal que inviabiliza, então eu sou um ambulante, por exemplo, e eu vendo roupas. Um ambulante que vendo algumas roupas tal, que eu mesmo costuro, ou meu marido costura, ou minha esposa costura, ou o que quer que seja, minha irmã, meu cunhado costura, e eu vou lá na rua e vendo. Hoje eu não posso, por exemplo, entrar no MEI, no microempresário individual, porque ambulante para MEI é só para comida, é só para ambulante vendedor de comida. Então, uma das maneiras de a gente formalizar é incluir no MEI o vendedor, por exemplo, de roupas, ou de eletrônicos, enfim, também várias outras categorias, seja via MEI, ou outra modalidade que a gente pense na reforma tributária. Formalizando, a pessoa vai ter lastro, o que isso significa? Ela vai ter uma função para quando ela quiser pegar um empréstimo, fazer um contrato com o fornecedor, isso vai abrir diversas portas para que ela cresça, gere emprego, gere renda, e deixe de ser um empreendedor individual para empregar pessoas e efetivamente se tornar um empresário mesmo, um grande empresário, um médio empresário. E isso se encaixa com outra pauta que é o microcrédito. Microcrédito é basicamente aquele crédito para financiar atividades de empreendedorismo de pessoas de baixa renda. Então você que vende uma água no semáforo, ou um bolo na porta da faculdade, ou qualquer dessas atividades mais simples e empreendedoras, que muitas vezes as pessoas de baixa renda recorrem. Não um trabalho formal, também não um trabalho autônomo, digamos assim, mas um trabalho informal de empreendedorismo. Com o microcrédito você consegue dar um crédito barato para essa pessoa, e é uma experiência que a gente tem muito bem sucedida ao redor do mundo. Crédito barato para essa pessoa, e aí você fala, pô, mas como é que essa pessoa vai conseguir esse crédito? Como é que vai ter lastro? Como é que ela vai conseguir pagar? Aí que a gente vai fechando o nosso círculo. Se ela tem uma profissão formal, se ela tem uma propriedade, ela consegue dar a propriedade como garantia. A gente pode pensar, por exemplo, numa hipoteca reversa. O que é hipoteca reversa? Hipoteca reversa é quando você está velhinho, e aí você precisa de uma renda, e aí o que você faz? Você faz um contrato com o banco, que é o seguinte, o banco te dá uma mesada, te dá um salário aí mensal, mil reais, dois mil reais, três mil reais, cinco mil reais, e aí quando você morre, a sua casa fica para o banco. Isso é a hipoteca reversa, que coloca dinheiro na economia, injeta imediatamente dinheiro na economia. Tem uma estivativa do Banco Central, salvo engano, que a gente tem hoje 13 trilhões de reais paralisados em imóveis. Imóveis que não se transformam em dinheiro que circula na economia, mas é o dinheiro que existe. A gente não estaria criando nada artificialmente, não estaria criando uma distorção de mercado. Uma das maneiras é a hipoteca reversa. Outra das maneiras é a gente facilitar o uso da casa como garantia para empréstimos menores. Então, eu tenho uma casa que vale 100 mil reais, eu vou utilizar como garantia para um empréstimo de mil, de dois mil reais. Fazer um processo bem pouco burocrático, porque não vai ter que ficar fazendo avaliação da casa, ir no cartório, blá, 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 blá. Ela diminui esses custos para pegar um empréstimo mais barato e fomentar a atividade empreendedora. E fomentando a atividade empreendedora, outro dos pilares, e esse é um pilar que envolve microeconomia e macroeconomia também, o cenário nacional e o cenário do empreendedor ali, pontual, que é a infraestrutura que eu tenho trabalhado pessoalmente, muito ativamente junto com o ministro Tarcísio, principalmente na área do licenciamento ambiental, para a gente conseguir ter o máximo de escoamento de produção possível. Quanto mais fácil é de transportar o produto, mais barato fica esse produto, porque o custo para transportar fica menor. Produtos mais baratos, mais chances de você comprar esses produtos para revender e ser um microempreendedor. Sendo microempreendedor, formalizado, com pouca burocracia, você pode tomar crédito. Tomando crédito, você pode utilizar a sua propriedade regularizada como garantia, viu? Como tudo se encaixa. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. O editor viu como tudo se encaixa? Com certeza viu como tudo se encaixa, porque o editor é um cara inteligente, é um menino estudioso. Agora todas as peças se encaixaram. E você que está assistindo também, com certeza, entendeu. Essa estruturação de projetos que eu estou fazendo para começar a tocar neste ano e terminar no ano que vem, queria saber aí a opinião de vocês. É estruturação, eu acho que é uma preocupação que os liberais não têm muito, que é chegá-lo aí no pobre mesmo, pô. Eu tenho horror, pobre! A gente fala muito de mercado, ajuste fiscal, vai, equilíbrio, mas na prática a gente esquece que... A gente esquece não, né? Mas nós deixamos de enfatizar no discurso. Viu só que bonito? Nós deixamos de enfatizar no discurso que a prioridade é o indivíduo, é a pessoa. No final das contas, a gente é liberal porque, além da gente querer ter um debate político plural, a gente também quer que as pessoas tenham uma boa vida, que a gente diminua a desigualdade, que a gente aumente a renda. Enfim, que as pessoas vão lá no cinema, no shopping, se divirtam lá, assistam Naruto, compram o PlayStation 4. É isso, a gente quer que as pessoas, mano, né? Conte o plaquete 100 dentro do Citroën. Então, é isso. Um abraço aí pra você que acompanhou e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.